Em sua casa Passa a vida à volta delas E com jeitinho está sempre a regar O Manel já tantas vezes lhe disse Não regues muito para não os estragar O Manel já tantas vezes lhe disse Não regues muito para não os estragar A Maria gosta dos tomates do Manel 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 Em sua casa o Manel tem uma horta Onde plantou legumes e vegetais Até lá tem uns bonitos tomates Pois como os dele já não há iguais E a Maria passa a vida à volta delas E com jeitinho está sempre a regar O Manel já tantas vezes lhe disse Não regues muito para não os estragar O Manel já tantas vezes lhe disse Não regues muito para não os estragar A Maria gosta dos tomates do Manel A Maria gosta dos tomates do Manel A Maria gosta dos tomates do Manel A Maria gosta... Do quê? Dos tomates do Manel A Maria gosta 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 dos tomates do Manel Do quê? Dos tomates do Manel Amém